Skins de CSGO que foram completamente esquecidas pela comunidade. Skins bonitas, algumas baratas, que ainda podem ser interessantes para alguns de vocês, mas que por algum motivo ninguém mais fala sobre. Skins que quando eu comecei a jogar CSGO lá no final de 2016, era muito comum eu encontrar alguém utilizando no MM ou na AGC da Vida, mas de um tempo pra cá eu não vejo mais, tá ligado? Difícil. Mas tudo isso tem uma explicação e eu vou contar para vocês. Começou o Major mais aguardado da história do CSGO. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada e especial times brasileiros classificados para o Major Rio, ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito e preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, rapaziada. O que leva uma skin a ser esquecida? E quais são essas skins, Cachorro? Ó, assista o vídeo até o final e vamos fazer um acordo? Se alguma skin que eu citar nesse vídeo você realmente não lembrava, se for uma skin que, pô, já não passava pela sua cabeça há bastante tempo, comenta aqui. E caso você seja um player novo, um cara que começou a jogar CS de, sei lá, 3 anos pra cá, é bem provável que também você conheça alguma skin que você nem sabia que existia, mas que já está no jogo há bastante tempo. Antes de eu mostrar as skins e explicar, né, o porquê delas serem esquecidas, vou mostrar um bagulho triste aqui pra vocês, pô, quase 50% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, tá ligado? E, pô, meus sonhos, vocês estão ligados, é bater um milhão de inscritos e, tipo, não falta pouco, mas ao mesmo tempo falta, então, por favor, se inscreva aí no canal, é realmente muito importante pra mim, faça parte da família, só um cliquezinho. Enfim, por que as skins são esquecidas? A explicação é simples. Grande parte dessas skins são antigas e foram lançadas com alto nível de raridade. Skins que foram lançadas em 2014, 2015, 2016, possuem um nível de ilustração inferior das skins que são lançadas hoje em dia. As que são lançadas hoje em dia são mais bonitas. Com isso, uma skin de AK-47, por exemplo, que foi lançada em 2015 com uma raridade covert, ou seja, uma raridade vermelha, por ser antiga e ter uma raridade covert, muito provavelmente será uma skin cara. Porém, uma skin que foi lançada em 2020, de uma raridade inferior, uma raridade rosa ou roxa, por exemplo, pode ser muito mais atraente que essa lançada em 2015 na raridade covert. Porém, tendo uma raridade inferior, consequentemente, uma oferta maior, consequentemente, acaba sendo mais barata. E aí, essa de 2015 cai no esquecimento. Afinal, ninguém quer pagar mais por uma skin menos atraente. Faz sentido pra vocês? Acho que sim, né? Enfim, tá na hora de falar quais são essas skins. Começando por uma skin de Desert Eagle, que quando eu comecei a jogar, era a minha predileta dentro do jogo. Até hoje, eu acho uma skin bem legal, e não é uma skin tão, mas tão cara. Lançada em 18 de fevereiro de 2016, a Desert Eagle Dragão Comicho fez muito sucesso de 2016 até meados de 2018. É uma skin interessante, eu particularmente gosto, e gosto muito, acho bem legal. Tem um detalhe roxo que chama muita atenção ali na parte de baixo da Desert Eagle. E vocês estão ligados, né? Que, pô, eu particularmente adoro roxo. E o roxo, nessa skin, que é cinza com traços brancos, né? Os traços que desenham ali o dragão, enfim. O roxo, nessa skin, se destaca muito. E é uma skin também, rapaziada, que não desgasta. Conforme o float aumenta, ela apenas perde o brilho. Porém, a ilustração se mantém ali praticamente intacta. Ou seja, se você gosta muito dessa skin, se você conheceu agora e gostou muito dessa skin, deseja uma, não precisa gastar muito com uma Factory New. Pode pegar uma Field Tested, que custa em torno de 8 dólares e 40 centavos. É uma skin legal, porém, é uma skin antiga e que nos últimos anos foi caindo aí no esquecimento da galera. Uma skin de USP que fez muito sucesso, mas também foi sendo esquecida com o passar dos anos. É a USP Royal Blue, skin da coleção da Cubstone, skin lançada em julho de 2014. É uma skin muito simples? Sim. Mas sempre fez muito sucesso, principalmente quando as pessoas colavam alguns adesivos nela. Porém, é uma skin que desgasta muito. Essa que vocês estão vendo, embora não pareça, é uma Factory New. Mesmo assim, tá muito desgastada. E um dos motivos dela ter sido esquecida pela comunidade é que em maio de 2017, na caixa da Operação Hydra, a Valve lançou a USP Planta Arquitetônica. Uma skin que também é azul, porém muito mais bonita. Que desgasta muito menos. Por ser uma skin de raridade baixa de uma caixa, não de uma coleção de um mapa. Ela é muito, mas muito mais barata. Hoje, uma Blueprint Factory New custa 23 dólares. A Field Tested, você consegue por 4 dólares. Enquanto a Royal Blue Factory New, 30 dólares. E a Royal Blue Field Tested, 7 dólares. Não é uma grande diferença, mas... A Blueprint é muito mais bonita, desgasta muito menos, enfim. Por isso, a Royal Blue ficou de lado e há muito tempo ninguém falar mais dela. Outra USP, também bem antiga, lançada em fevereiro de 2014, que não foi tão esquecida assim. Eu mesmo, né, falei sobre ela recentemente em alguns vídeos do canal. Porque eu acho uma USP legal. Eu acho uma USP com uma proposta diferente. E acho que vale a pena citar nesse vídeo também. É a USP inoxidável. Adesivos vão muito bem também nessa skin. Porém, ela por si só já acho muito bacana, já acho muito legal. Se você junta com a M44 Magnésium, cara, fica um combo legal. Fica um combo da hora. A M44 Magnésium é muito baratinha. Quatro conto, você consegue uma. Essa USP é um pouco mais carinha. Exatamente por ser um item antigo. A Factory New hoje custa cerca aí de 13 dólares. Porém, a Field Tested, menos de 3 dólares. Vale a pena. É uma USP legal. Não tão esquecida quanto a Royal Blue. Mas também uma skin que, a cada dia que passa, eu vejo a rapaziada falando menos sobre ela. O mesmo acontece com a Glock 18, Rebelde das Terras Devastadas. Não é uma skin que está esquecida pela comunidade. Mas é uma skin, a cada ano que passa, é mais difícil eu encontrar pessoas utilizando essa Glock. É uma Glock sensacional. Eu sou apaixonado por essa skin, tanto para a Glock, quanto para a K47 também. Essa skin foi lançada em junho de 2016. Porém, de lá pra cá, várias outras skins de Glock foram lançadas. Tão bonitas quanto, porém, de raridade inferior. Consequentemente, acabam ficando mais baratas. E é por isso que, a cada dia que passa, a demanda por ela cai. Essa skin, Infector New, hoje, é bem baratinha. Você consegue uma até por menos de 6 dólares. Dá pra pegar a Field Tested, por exemplo, por menos de 4 dólares. É, inclusive, uma ótima opção pra quem deseja montar um inventário barato. Essa Glock é bem bacana. De verdade. Quando eu comecei a jogar CSGO, em novembro de 2016, eu lembro que uma das skins que eu mais encontrava por aí nos MMS da vida, uma skin que, na época, eu mesmo gostava muito, mas que há muito tempo eu não encontro mais players de CSGO utilizando essa skin, é a K47 Aquamarine Revenge. Uma skin lançada em 26 de maio de 2015. Uma skin Covert, ou seja, de raridade vermelha. É uma skin legal. É uma skin única no jogo. Você não encontra nenhuma outra K com esse tom de verde predominante na ilustração da skin. É uma skin legal. É uma skin bacana. É uma skin que ainda poderia estar fazendo muito sucesso, porque, mano, eu acho essa K da hora, tá ligado? Porém, eu não vejo mais ninguém utilizando essa K. Sério, eu não vejo mais ninguém utilizando. Eu não vejo mais ninguém falando sobre. Mas a explicação para isso é muito simples. Como eu já disse, essa skin, ela é de raridade Covert, de raridade vermelha. Consequentemente, ela acaba sendo uma skin um pouco mais cara, né? Até porque ela é uma skin antiga também. Então a Factory New custa mais de 60 dólares. A Factory New StatTrek mais de 144 dólares. E embora seja uma skin de AK-47 bonita, não é uma skin fenomenal, espetacular, única no jogo, não. E nos últimos anos, algumas skins de AK, de raridade inferior, foram lançadas. Skins que, na minha opinião, valem muito mais a pena do que essa K. Como, por exemplo, a Ice Coaled, que foi lançada na última Recoil Case. A Phantom's Ruptor, que é uma K que foi lançada na caixa Prisma 2. A Slate, embora tenha uma proposta totalmente diferente, é mais interessante. Tem uma demanda maior que a Aquamarine Revenge. E várias outras. A Orbit MK01, Hatch Hot. A própria Elite Build, se você cola ali alguns adesivos, se torna uma skin mais interessante. Enfim, a Aquamarine Revenge caiu no esquecimento da galera. Bem como a K-47 Point Disarray, em português, pontos em desordem. É uma skin legal, é uma skin bacana, é uma skin que, pô, fazia certo sucesso também quando eu comecei a jogar ali pro final de 2016. Uma skin que foi lançada em dezembro de 2015 na Revolver Case. Uma Factory New, hoje, vale em torno aí de 21 dólares. A Feed Tested, você consegue por menos de 10 dólares. É uma skin legal, é uma skin bacana. IAWP, rapaziada, IAWP. Qual a skin de AWP que foi esquecida pela comunidade? Na minha opinião, é uma skin que, inclusive, eu acho bem interessante. É uma skin que eu acho que merecia mais atenção. É uma skin extremamente barata, que, inclusive, eu recomendei recentemente pra vocês, pra quem deseja montar um inventário barato. Que, no caso, é a AWP Warm God, a famosa Deus Minhoca. Que tem uma estrutura ali de ilustração semelhante à Medusa. Óbvio, com outras cores, com outro desenho. Mas é uma proposta semelhante, se você analisar com cuidado. É uma skin branca. Então, pra quem gosta de skin branca aí, ó. Atenção. E é uma skin de scope preto. É uma skin que a ilustração não vai para o scope. Logo, te abre a possibilidade de colar algum adesivo no scope. E subir o nível da sua arma, tá ligado? Principalmente se você conseguir colar um adesivo dourado. Um adesivo dourado do Falle. Um adesivo dourado, sei lá, do Imperial, da Fúria. Do time que você torce. Do jogador que você gosta. A AWP Deus Minhoca. Quando eu comecei a jogar CSGO, ela também fazia bastante sucesso. O pessoal falava bastante nela. E hoje, é muito difícil eu encontrar alguém utilizando essa skin. E é uma skin que eu acho bacana, tá ligado? É uma skin que eu acho legal. E como eu já disse, uma skin barata. Então, a Factory New Stat Track. Ou seja, a Factory New, que é a melhor condição ainda com um contador de kills. Você paga menos de 6 dólares. Caso você queira só uma Factory New sem um contador de kills. Menos de 2 dólares. A Feed Tested, 1 dólar, mano. Essa skin merece mais atenção. É uma skin bacana. É uma skin legal. Uma skin antiga, né? Lançada em abril de 2015. Na caixa Chroma 2. Merece mais atenção da galera. Tem muita gente que eu tenho certeza que nem conhece. Pra finalizar, uma skin de M4A4 e uma skin de M4A1S. A skin de M4A4 bem barata. A skin de M4A1S, nem tanto. E que também eu não vejo mais ninguém falando sobre. M4A4, grifo. E eu acho essa skin sensacional, guys. De verdade. Eu acho ela muito louca. Aquela luz azul na parte de baixo. Saindo por trás da montanha. Mano, numa skin escura ainda. Chama muita atenção. Muito louca. E é uma skin que tem uma história muito semelhante à história da M4A4 Hall. Porque quando ela foi lançada no jogo. Foi descoberto que a sua ilustração. A arte utilizada na skin também estava protegida por direitos autorais. Então a Valve foi obrigada a recriar a ilustração da skin. Porém, diferente da Hall. A Valve não tornou a M4A4 o grifo. Uma skin contrabando. E por isso, é uma skin barata. Então a Factory New pouco mais de 3 dólares. A Factory New Stat Trek não chega nem a 10 dólares. Uma fio de teste de você pagar menos de 1 dólar. Uma opção bacana aí de M4A4. Já a M4A1S, como eu já havia adiantado. Não é uma skin barata. Mas é uma skin legal. É uma skin bacana. Eu estou falando da M4A1S Atomic Alloy. Uma skin muito antiga. Lançada em maio de 2014. E eu acho essa skin sensacional. E essa skin tem uma história curiosa. Pois ela foi criada pela FaceIt. Sim, a FaceIt, pra quem não tá ligado. É uma plataforma de CSGO competitivo. Assim como a Gamers Club. A FaceIt tá no Brasil. Porém, ela faz muito sucesso lá na gringa. Principalmente na Europa. Enfim, em 2014. Eles conseguiram introduzir essa skin no jogo. Que não é uma skin barata. A Factory New StatTrek, 92 dólares. A Factory New, sem o Contador of Kills. Em torno de 50 dólares. Uma Fio de Tested, 23 dólares. Mas é uma skin bacana. É uma skin legal. Principalmente pra quem deseja montar um inventário laranja. Não sei se alguém... Sei lá, mano. Eu nunca pensei em montar um inventário laranja. Mas é uma opção. E se você cola, por exemplo, adesivos da Fnatic. Dá pra fazer uma skin ainda mais legal. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Faça parte da família. É realmente importante pra mim. Lembrando que para comprar qualquer skin. Dashskins é o melhor site. Dashskins.com.br. O link do site tá na descrição. Usa o cupom DOG. O cupom que dá 2% de bônus na hora do depósito. E aí, né. Tudo acaba ficando mais barato. E é isso aí, mano. Zéu, Rinho. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. O próximo 1337. Falou! E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui.